MÚSICA 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 Ora boas pessoal sejam muito bem vindos a mais um gameplay Aqui dos jogos de PC Deve ter visto que temos aqui um jogo no Steam chamado Dungeon Party E eu vou experimentar então como é que isto fosse mini que eu não percebo nada Eu já estou... Ok velhote... Isto só vir para um lado? Impressionado isto... Ok, tenho calma... AD, ok velhote... Estava a pegar no A e o gajo não vira para o A... Porquê? Não sei... Vamos continuar... Atacando os monstros... Ok... Vamos... O que é que se passa, papio? Oh, está aqui, velho! Deixa... Deixa o corpo! Leva na sua boca! Ok... Ok, então lhe lá vá... Já não estou a perceber nada... Porquê que o gajo aqui não me puxa para o... Whatever... Oh, 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 oh... Estou... Lá vem... Vamos... Vamos com essa barra... Postos... E já... Vamos... É difícil... Vamos este... Caraca... Vamos... Quase... Ui... Epá... Não percebo nada disto... Perto, tá? E agora... Ok... Vamos alavancar aqui... Hum... Ah... Vamos alavancar aqui... Vamos alavancar aqui... Brrr... Hz... Não sei se isso será bom ou mal, mas... Vamos lá ver. Uou! Deve ter o Wanda blocado. Ahn... Eu consegui! Coma! Coma! Ixi! E o Franky? Vai! Pimba! 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 Estou quase que os porcos! Ai não! O Franky está a levar muito na boca! E eu fui que os porcos! Não acredito! Vamos começar de novo, pessoal! Vamos lá ver se eu consigo enfrentar o Franky desta vez. Acelerar! Acelerar! Vamos lá! Vamos lá acelerar! Vamos acelerar a firma aqui no Franky! Ora! Pim! 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 Franky! Pabllo! Pim! 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 Tem tudo eles entre siados. Ainda não! Pim! É tanto, que erro! Fim! Foi umabins parede! Pim! Quantas coisas, fode! bleibtar! Toma! Toma! Franky está quase morto! Eu consigo, consigo, consigo! Toma, Franky! Ah, pois é! Sou rasteirinho, mas sou lixado! Continuemos, até o manda para aqui. Não estou a perceber nada. Jesus! Eu estou aqui, e tenho que ir para ali. Então, eu vou pela direita. Ok. Antes de mais, espera. O que é que eu posso aprender? O que é isso? Já fui dos parques. Estúpido! Continuemos, novamente. O meu belo trajeto. O que é que é isso? Assim, exatamente. Agora, vou afimbrar já neste. O que é isso? O que é para abrir a bestana? O que é para abrir a bestana? Temos orar um porra? Um porra, um porra. Um porra, um os porra! Um porra. Jesus! Vou morrer! Já morri! Tchelobisomem, man! Muito complicado este jogo! Man, não é isso que eu quero, pá! Tento chato, não, não é isso! Eu não percebo nada disto! Bem, antes de mais, deixa-me dar uma volta assim! Para aqui, ok! Isso vai! Estamos no caminho correto! Vou tentar... Vai aqui, vai aqui! Não preciso fazer mais nada! Vai aqui, estão no dois e vou para o outro lado! Só está um! Está que ser esperto! Boa, então! Calma! O que é isso, pá? O que é isso, pá? É o Drácula! Ih, é o Drácula! 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 É louco a ser assim! Já se recupera, assim não dá! Assim não dá! Homem recupera? Isto é pior que os outros dois? Já fui! Oh! Tava-se mesmo a ver! Jesus! Eu até morro no tutorial! Que bom jogador que eu sou! Deve dar a perceber o que é que serve isto. Isto é o mapa. Isto é o que é? Attack. Handle. Move. Stop. Slip. Não. Sempre no modo de ataque. Que é assim que eu quero. Isto tem de estar mais uma vez. A gente parte e até parece ser um jogo interessante. A partir do momento que eu saiba jogar. Agora. Vou tentar. O que é isto? Uh! A heals. Espera aí. A heals é bom. Ou seja cura. Isto cura por isso. Vamos lá devagarinho. A efêmera no caraças. Pelo abisomem. E curar-me ao mesmo tempo. E vem ele por trás. Estão bem. 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 Foi! Consegui limpar o serame para estes dois. E agora? O que é que há aqui para mim? Freeze e Burn. Parece melhor o Freeze. Vamos tentar... Por aqui. Má! Má! E este também vai na boca. Incha! Ah! Fui com eles, porcos! Ai, Jesus, mano. Que é isso? Que é isso, velhote? Assim não dá. Os os dos ficar farto de estar sempre a morrer. Isto não pode ser assim. Ai! Gelar um comigo, mas é. Pode ser o Freeze. Vou gelar aqui o gelinho comigo. Eu só gostava mesmo de chegar ao final. Já vi que o boss está quieto ao preto. Como não consigo meter o osso. Isto vai já. Eu quero ver. Supério. Está muito boa. Vamos lá. E agora? Continuemos. Então, aqui é a caminho fora. Estou à firma de investigais. Este não me larga. Ui! Tu não me pares, pá. Tu não me pares nem por nada. Arranca, choné. Arranca como se não viesse amanhã. Tu consegues, tu consegues, tu consegues. Já está, já está. Aham. 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 Vamos afirmar dos gachos. O que é isto? Será que eu acabei de meter ali o tesouro? Não me prestei nada disto. Vamos apresentar-me de aqui tesouro. Escondido e dito. Acabei de chatear. Novamente aqui estes gachos. Quero aqui umas pavadas na boca. Quero aqui umas pavadas na boca. Truffle. Já fostes. Tu fazes for you, motherfucker. Ora, aqui também não há nada. Tu queres me abandonar para aqui, pá. Objetivo. Go get the treasure, ok. Velhote. Já fui. Está aqui o tesouro. A treasure doesn't love. Ah, pronto. É isso aí. Pensa aí, hã. Pronto, prova soberada. Isto é para jogar online com o pessoal. Parece ser muito interessante. Muito difícil também. Pronto. Pronto. Basicamente. Dungeon Party é isto. Aqui vocês podem fazer o vosso personagem. Cá está. Cece Kobe. Aqui o Executioner. Bem pessoal. Vamos ficar por aqui neste belo joguito de PC. Da Steam. Espero que tenham curtido o gameplay. Deixem o vosso like favorito. Comentários também. Terem tudo prazer em responder. E ter a noção do vosso feedback. Deixem também uma sugestão. Se gostavam de ver aqui algum jogo no canal que ainda não o viram. Eu vou procurar milhares de jogos. Para vocês poderem ter conhecimento. Não se esqueçam também de subscrever o canal. Procurem também nas redes sociais. Facebook, Twitter. E partirem este vídeo com os vossos amigos. Daqui é tudo. Cece Kobe. O Renato.